Hoje é o último dia do ano, não se esqueça de fechar ciclos, colocar pontos finais, agradecer pelos bons e maus momentos do ano que agora termina, dizer eu te amo as pessoas que você ama, dizer adeus aquelas que você tem a dizer, perdoar sem ressentimento e acima de tudo não se esqueça de sonhar, de viver, de se amar, de ser feliz e de lutar para alcançar seus objetivos. A partir de amanhã você terá 365 dias para viver novas experiências, aproveite-as porque virão carregadas de momentos maravilhosos, com conquistas e desejos realizados. Desejo-lhe que no ano novo você se sinta encorajado a olhar para si mesmo e a se amar como você é, que nunca mais acredite no não, não posso e reconheça o eu quero e obtenha toda a felicidade do mundo. Queridos missionários da evangelização, confie, as coisas acontecem na hora certa, exatamente quando devem acontecer. Momentos felizes, louve a Deus. Momentos difíceis, busque a Deus. Momentos silenciosos, adore a Deus. Momentos dolorosos, confie em Deus. Cada momento agradeça a Deus. Que a cada dia você seja abençoado pelo Pai. Lute para ser diferente, lute para ser melhor. Mude as sementes para mudar os frutos que vai colher nesse novo ano. Em sua vida, não perca o foco. Confie em Deus e agradeça a Ele a cada dia de vida. Um feliz ano novo. Que Deus Pai de infinita misericórdia continue derramando muitas bênçãos sobre você e sua família. São os votos de Web Rádio Castilho. A todos vocês, evangelizadores e evangelizadoras do Clube do Ouvinte. Deus abençoe. A todos vocês, evangelizadoras do Clube do Ouvinte.